Tem amores na vida que não sopra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que vira e passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos